Gente linda do meu céu, para tudo gente, que hoje eu vim mostrar o resultado no meu cabelo de um super, de um baita lançamento da Let Me Be, que é essa máscara, eu tenho o cabelo aqui, que é essa máscara aqui gente, laranjinha, que é a gelatina hidratante, super concentrada de colágeno da Let Me Be. É lançamento, é babado, gritaria e confusão, gente, olha isso, olha a cor dessa gelatina, de todas as gelatinas que eu já testei gente, essa aqui é a mais durinha, é a que mais tem consistência de gelatina, vou mostrar para vocês durante a aplicação, pera aí um pouquinho. Ela até parece que é muito líquida, mas não é, ela é gelatinosa, deixa ela cair aqui um pouquinho na tampa, para vocês verem a textura dela, olha aí ó, tá vendo ó, ela não é líquida, de todas as máscaras efeito gelatina que eu já testei, essa daqui é a única que realmente tem esse efeito de gelatina. A gente perceber que o ativo, que é o colágeno, né, por isso o nome de gelatina, a gente percebe mesmo que o colágeno tá aqui concentrado. Essa daqui vem na versão de 1kg, tá, tem um cheiro muito parecido ao cheiro da Bio Restore, que é aquela verdinha, que eu amo o cheiro, da Let Me Be também. Então eu fiz a aplicação, mostrei aí para vocês, o ideal e recomendado pela marca é que você tira um pouquinho do excesso de água antes da aplicação, você divida seu cabelo em 4 quadrantes, tá? Foi isso que eu fiz e comecei a aplicação. Não desembarassei meu cabelo antes e vim massageando a máscara nos fios e conforme vocês conseguem ver, ela espuma bastante, mas ela não dá aquela aspereza de shampoo. Não sigo enluvar e ir desembarassando o cabelo no enluvamento mesmo, porque ela tem essa emoliência também, apesar de ter uma textura de geleia, ela tem também essa emoliência, tá? Como eu sempre falo aqui para vocês, todo produto que você passou no cabelo deu uma espumada, se bem que essa espumada que essa máscara dá é diferente de máscaras tradicionais que espumam, e é de fato pelos ativos da fórmula. Precisa de um pouco mais de tempo de ação no cabelo para realmente tratar o cabelo, tá? O tempo de ação dessa máscara é 15 minutos e eu respeitei os 15 minutos nem mais nem menos. Após 15 minutos, eu mostrei aí a minha franja para vocês e já estava assim, a espuma some, o cabelo fica brilhando, mostrando os ativos mesmo de tratamento que tem na composição, tá? Na composição ela tem o colágeno hidrolisado, tem também aloe vera, o panthenol e tem o PCA, então eu enxaguei e na hora do enxague assim, é muito legal, porque quando a água bate, parece que o cabelo tá derretendo assim, é uma sensação bem gostosa mesmo de emoliência. Depois que eu tirei todo o produto do meu cabelo, não, o cabelo não ficou áspero, como se eu tivesse passado o shampoo, ficou bem emoliente, foi fácil de desembarassar. E esse aqui é o resultado, gente, ela deu muita hidratação, eu sinto uma nutrida pelo brilho, vocês conseguem perceber aí o brilho, né? Mas é, o cabelo tá muito mais hidratado assim, do que nutrido, olha isso, tá muito leve. Parece que o fio tá um pouquinho mais grosso também, não sei se vocês conseguem ver aí. Não, meu cabelo não está com chapinha, tá? Como no último vídeo, meu cabelo fica muito lambido com chapinha, então eu só faço a finalização, que é secar o cabelo com um secador e depois vir modelando as pontas com chapinha, tá? Então esse efeito aqui não é efeito de chapinha, não. Já posso dizer assim, eu acho que eu já testei umas três máscaras com essa coisa de gelatina, textura de gelatina, não sei o quê, e essa daqui com certeza é a minha favorita, porque, sabe, não é só um produto diferente, ah, é colocar gelatina no cabelo, não realmente você sente um tratamento. Então é isso, eu espero muito que tenham gostado da dica de hoje, se você gostou não esquece do like, tá? Porque senão o canal não continua no ar, minha bateria tá acabando, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho